Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no SimCities Aplode o like aí se você gostar desse tipo de jogo e eu estou aqui hoje com a Sofia Fala Sofia Fala galera, beleza? Beleza, essa senhora que intro boa aí filha Que que é isso? Tá doentinha, é? Tá com o que? Tá com tosse? Tá com gripe? Tá com o que? Crudo? Tá gripada? Tá com tosse? Tá bom então Galera, a gente vai começar uma série aqui junto com minha filha E... Já tenho cidadão da Sofia, mas vamos criar um jogo novo, né? Atal do Espelho Ah, não sei Não, é pequeno Aqui? Aqui? Aí pode ser Pode ser aqui? Aham Na sua de Sofia eu ia pegar essa ilha, mas daí eu fiquei de ver os outros, daí... Tem outros aqui, ó Aham O meu é... Mato Verde parece bom, hein? Mato Verde parece bom Vê o bosque verde É, isso aqui também parece bom Mas tá cheio de montanhas Isso aí que dá pra construir uma cidade grande aqui É mesmo Porque o Mato Verde aqui é bom, hein? É mesmo, pode Qual que tu quer? Mato Verde ou Águas Claras? Mato Verde Bora mato verde então O nome da região São Filândia Obrigado. É, mas aí tu vai abandonar a sua cidade? Não Tá, onde tu quer? Pode ser aí mesmo Aqui mesmo? Bom, aqui temos Minérios, poucos minérios Muito carvão Nada de petróleo Não, nada de petróleo Muita água Pouco vento Eu peguei o lugar que tem tudo Vamos ver Espera aqui, aqui Espaço de grande obras Será que aqui tem muita coisa? Não tem petróleo nenhum aqui Acho que aqui nessa região não tem petróleo Aqui não tem petróleo, filho Aqui, aqui tem Aqui tem tudo Menos vento Vamos lá Jogar A gente vai ter 500 mil reais 550 É 50 50 mil Sim Será como se chama a moeda deles? O conjunto heróis e vilões foi desbloqueado e já está disponível Você pode encontrar no menu polícia Ah, no menu polícia Obrigado por comprar a edição digital de luxe Seu conteúdo está disponível Você poderá encontrar no menu cultura, polícia e nos submenus, ônibus e trens Ok Como é que a gente volta para a visão normal? Visão normal? Visão normal Ah, aqui Vamos lá Tá, primeiro aperta na estrada Apertar na estrada, ok Apertado na estrada Não nessa Aqui? É Tá E a gente faz uma grande, uma pequena, uma média Lê o que ele tem para dizer Ninguém consegue chegar aqui Conecte uma estrada A rodovia E faça o loteamento Estou longo na estrada Ó A gente pode usar uma estrada pequena, pode ser? Para não gastar muito dinheiro Porque a gente pode usar essa aqui que custa dobro Pode ser? Aí depois a gente aumenta Sempre reto, hein Tá, me dá licença, cara Deixa eu construir aqui Estrada Três mil, hein? É muito dinheiro, hein, filha Tá, como que tu quer fazer? Fundação, cidade aprovada, tal, tal, tal Agora vai na áreas Áreas, aqui? Aham Tá Pega a área verde Área verde de residencial Casas Onde que tu quer colocar as casas? Aqui? É Tudo aqui? Tudo? É, mas no meio deixa o amarelo Tá, vamos fazer o seguinte, então Dizir assim Aí a gente coloca aqui, ó A residencial Pode ser até aqui Pode ser? Pronto No meio A indústria no meio? Não, a indústria tem que ser longe, filha Não Ah, tem que ser longe Vai poluir a cidade, filha Poluição Vamos colocar as luzes do outro lado Deixa eu ver uma coisa Como que estão os gráficos aqui? Configurações Gráficos Tudo alto Engraçado que parece que tá feio Aí construindo As áreas Aí o que que precisa agora? Energia elétrica Vamos fazer de vento mesmo? É, a senhora fez de vento Aqui tá bom Porque o vento tá vindo pra cá Então vai subindo pra lá Temos que fazer uma estrada pra isso Pô, cara Me deixa trabalhar, velho Pronto Eu acho que aqui no final tá bom Tá, né? Daí os negócios de lixo Calma, não chegamos no lixo ainda não, baixinha Não tem vento Ou não tem ninguém trabalhando ali? Tá, agora água, né? Onde que a gente vai colocar água? Aqui? Aham Pronto, eles tão reclamando a energia elétrica Mas tá chegando a energia elétrica aqui Tá? Uhum Tá bom então Chegando a energia elétrica E agora? Agora vai pro... Construa a Câmara Municipal Onde que fica a Câmara Municipal? Vai nesse museu aí Governo, aqui ó Câmara Municipal Tem que colocar ele num lugar Acessível pra todo mundo Então vamos fazer mais estradas na cidade? Mais estradas aqui Pra ter o loteamento certinho, né? Ó, a energia elétrica tá em déficit Temos que colocar outra usina, eu acho Ah, pai Oi Se restar dinheiro Coloca os bombeiros Porque algumas casas pegam fogo Vamos ver se vai sobrar dinheiro aqui Prefeitura, prefeitura É 20 anos Isso aqui, né? Não, isso aqui é a Câmara Municipal Não, é a Câmara Municipal Aí, todo mundo tá feliz? Parabéns Prefeito Vocês foram Pensar que agora você pode construir Sua cidade E o nome a ela O nome O nome da cidade Sof... Lândia Ok Nossa, ainda não pode fazer isso Oi Eu acho que a Câmara Ainda não pode fazer isso mesmo Não sei Numa cidade maior Como assim, filha? Só tem uma prefeitura E já tá bom Bom, vamos ter que construir Mais casas, né, filha? Vai trazer mais população pra cá? O que tu acha? Vai com azul, né? Azul? As lojas Azul são as lojas A cidade é de bola Finge que isso é da cidade Daí, aqui era verde, aqui era azul e aqui era amarelo Não A indústria tem que ser muito longe da cidade, filha Senão ela vai poluir tudo Ou seja, a gente colocar a indústria pra cá Pra cá Ou pra cá Entendeu? Senão vai chegar... Tem que sempre seguir... Pô, meu Deixa eu trabalhar Tem que sempre seguir Ou sentir o contrário do vento Se o vento tá batendo pra cá A indústria tem que ser pra cá, pra lá Porque aí o vento não vai trazer pra cá Entendeu? Pronto Agora aqui, ó Aqui a gente vai colocar a indústria A gente faz mais uma estrada pra cá Não consegue Aqui consegue Aqui Ok Fazer o loteamento direitinho, né? Tá vendo? Loteamento direitinho Pra depois colocar as usinas Pronto Já tá bom de indústria, não tá? Tá, vamos ver como que tá a nossa energia elétrica Antes de... Há mais trabalhadores do que empregos Faça o loteamento de áreas industriais Comerciais Vou fazer mais... Mais comércio por aqui Vou fazer igual Brasília Tudo numa região só Né? Aí não posso porque tem água Pronto Vou colocar mais lojas aqui Nessa região, né? Região comercial Pronto, região comercial Prontinho Prontinho, filho O que que quer mais? Hum... Agora vai no lixo 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 Lixo? Esgoto Esgoto primeiro, não é? É, esgoto Tem que fazer ele longe da cidade Tem que fazer ele longe da cidade Bom, aqui acho que tá bom Não temos esse dinheiro Vou esperar um pouco Estamos perdendo 380 por hora e ganhando 2 mil Daqui a pouco a gente vai ter dinheiro A gente pode fazer empréstimo no banco Aí depois a gente paga, o que tu acha? Aí vai dar pra gente 25 mil Dá pra Aceitar Aceitar 25 mil, vai Opa, pronto Ele deu pra gente o dinheiro Dá pra Dá pra colocar Agora esgoto aqui Pronto, agora tá funcionando Perfeito Estamos em excesso De energia elétrica Então a gente tá de boa Polícia, a gente pode colocar a polícia agora O que tu tá querendo Onde que tá a polícia? Onde que tá a polícia? Onde que tá a polícia? Filha, filha Ok Ok, a polícia aqui Do lado da Do lado Do lado da prefeitura? Sim Não temos dinheiro Sim, meu Deus Não temos dinheiro Vê quanto que é Porque daí Tô precisando de ônibus, filha Ah, de ônibus? É ponto de ônibus É aquele ônibus ali É, mas a gente não pode gastar muito dinheiro Se não tem Mais casas aqui Tu acha? Não, Patros É de mais lojas Por quê? É tudo isso aqui de lojas, filha Não Mais lojas do que casa Certeza, filha? Acho que não, hein? Sim Acho que tem que ter Ó Vamos ver como tá a situação aqui Lixo, estão querendo lixo Mas tá pagando 600 Ganhando 3 mil Tá bom Bom Posto de polícia ainda não Ó, temos 32 mil Quanto que custa posto de polícia? 30 mil Dá pra colocar Ah, pode colocar outra Outra o quê? Outra polícia Essa aqui? Uhum Delegacia de policia francesa Francesa? Quer? Uhum Eu quero ir pra França E pra França Pronto, ó Delegacia francesa Ó Olha lá Polícia nacional Estão recrutando Estão recrutando, ó Pronto, como que tá? Pronto pra atender Chamadas de crimes Pronto, filha Mas acho que A gente tá gastando mais agora, hein? Gastando mil Ganhando 3 mil Tem que colocar mais indústria Pra ganhar dinheiro Ó lá Liberar mais terreno Pra indústria Pronto, indústria Será que dá pra colocar uma estrada aqui? Será que dá pra colocar os reinos aqui? Pronto Agora sim Agora acho que a gente vai ganhar mais Ganhar 3.600 Ok 3.627 Agora é só esperar um pouquinho Terá dinheiro, né? Vou botar o esgoto Tá bem Falta lixo Coletar lixo 9.000 Falta um pouco pra gente colocar Pra coletar lixo Só falta mais 2.000 Dois mil Dois mil Dois mil Vamos acelerar um pouco? Não, tá bom Duas vezes já tá bom Pronto, chegou o dinheiro Agora Ixi Ixi Aí Toma muito espaço, hein? Pronto Sim né, é que ali é o espaço do lixo. Onde ele joga lixo né? Uhum, bem ali é o lugar dos caminhões para pegar o lixo. Entendi, entendi. O que que tu quer fazer agora prefeita? O que que o povo está querendo? Bom, eles não estão reclamando de nada por enquanto. Eu vi uma carinha... Triste? Onde? Tem alguém triste? Vou fazer mais casas? O que que tu acha? Opa, o que que ele está falando? As lojas não estão tendo compradores suficientes. Faça loteamento em áreas residenciais para atrair mais compradores. Entendeu? Já temos muito mais lojas do que consumidor filha, por isso que eu te falei. Tem que ter mais casas do que... Entendeu? Ah, ali! É, a loja, a loja. Agora estão felizes porque estão chegando mais gente. As lojas não tem ninguém comprando, entendeu? Vamos esperar as pessoas chegarem. Já está crescendo muito a nossa cidade, hein? Mas ainda está menor que a cidade de Sofia. Daqui a pouco vai crescer. Aqui é... Prefeita profissional. Estou precisando de ônibus, filha. Vai naquele ônibus ali. Ônibus? Esse aqui? Ai, 20 mil. Simoleões insuficientes. Esperar mais um pouco, filha. Aí a gente coloca o ônibus. Galera, a gente vai ficar por aqui. Se você gostou, quer ver mais do SimCity com a Sofia, não se esqueça de deixar seu like. Apoie aí. Bora lá, bora lá. Explode o like aí. Fala tchau, Sofia. Tchau e até a próxima. Falou, abraço e seja feliz. Tchau.